Se eu tiver que escolher para enfrentar dois cães do mesmo porte, com a mesma bravura, e um não tiver nada no pescoço, e outro tiver uma coleira, eu escolho esse. Por quê? Fica mais fácil enfiar minha mão na coleira e neutralizar o animal. Isso dá vantagem para mim. Olha só, um cachorro com enforcador no pescoço, alguém que queira entrar na sua casa pode usar um ferro em forma de gancho, pescar o cachorro pela coleira, segurar ele contra a grade enquanto uma segunda pessoa entra pelos fundos e rouba a sua casa. Ou pior, ele pode torcer o ferro e enforcar o seu cachorro. Não dê chance para o ladrão. Quando o seu cachorro está sozinho, ou em qualquer situação na sua casa protegendo, deixe ele sem nada no pescoço, nu, fica bem mais difícil segurá-lo. Eu sou Jair Teixeira e essa foi mais uma dica Bandog Brasil.